Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o dispositivo lucrativo, ele realmente funciona, se você vai tá conseguindo, tá ganhando, né, uma renda extra. Quero falar aqui pra vocês a minha experiência. Eu já venho testando ele já tem um mês certinho, então assim, eu tenho propriedade pra eu tá falando pra vocês se realmente funciona, se vale a pena você aí gastar o seu precioso tempo, tá? Quero falar aqui também se eu consegui fazer o saque. Então, gente, fica até o final do vídeo que eu quero falar tudo pra você, quero tirar suas dúvidas, tá? E também quero passar uma dica aí de ouro pra você, que eu tenho certeza que vai tá te ajudando bastante. Bom, gente, primeiro de tudo, dispositivo lucrativo, tá? Eu resolvi adquirir, né, a gente sabe como tá sendo complicada a situação aqui no Brasil, enfim, de emprego, e eu tenho filho pequeno, então assim, na maioria das vezes, só pelo fato de ter filho, não é aceita em trabalho, fica uma pessoa assim, né, que as empresas não querem aceitar, né, pelo fato de ter filho, enfim, complica um pouco a situação. Quem é mãe sabe. E principalmente filho bem pequenininho, né, que precisa da nossa assistência ali. Então, gente, é por causa disso que eu resolvi adquirir e porque uma amiga minha, ela fez um saque e eu, gente, sou daquelas que precisa ver uma pessoa testando pra depois acreditar, pra depois confiar. Então, se você é assim, fica comigo também até o fim que eu vou te falar se realmente funcionou pra mim também, tá? Vem com essa amiga minha adquirindo, né, ali o dispositivo lucrativo, resolvi adquirir, tá? Gente, nada mais, nada menos que se trata de um dispositivo, né, de um passo a passo. Você precisa ver todo o passo a passo, você vai tá baixando, vai tá ali instalando no seu celular esse dispositivo. E esse dispositivo vai tá te fazendo, é, vai ter um passo a passo pra você tá fazendo ali algumas atividades. Que atividades são essas? Pra você tá vendo o vídeo, pra você tá avaliando. Então, gente, você vai tá vendo o vídeo ali de empresas que vão pagar pro aplicativo, porque, gente, às vezes a gente pergunta, nossa, mas por que que um tal anúncio vai me pagar? Mas por que que um tal vídeo vai me pagar? Pelo simples fato desse vídeo querer, né, da empresa, no caso de tá colocando aquele vídeo no aplicativo, ela querer ver como que o usuário, ele tá aceitando aquele anúncio. Se o seu anúncio tá bom, se o seu anúncio convém com o que a empresa tá querendo mostrar. Então, vai ser tipo várias avaliações de um determinado anúncio que você vai ter que fazer. E, gente, é coisas, é tarefa simples e fáceis, tá? Geralmente eu tô vendo vídeo, aqueles vídeos de TikTok kawaii, e esses vídeos são de 8, 5 segundos. E, gente, são uns anúncios bem interessantes, tá? Não são vídeos chatos nem nada. Geralmente são porque são anúncios, eles tão pagando ali, então eles têm que fazer de tudo pra chamar a sua atenção, pra você comprar deles, né, enfim. E, no caso, o aplicativo, ele quer que você avalie esses anúncios, né, pra ver o que o usuário tá achando. Porque, geralmente, quando a gente vê anúncios lá no TikTok, no canal, a gente passa, a gente nem quer ver nada. Então, eles não sabem como que o usuário tá se comportando. Porque tem usuário, às vezes, que coloca e denuncia, enfim, ele quer saber a sua opinião, tá? Então, gente, é muito interessante, sim, tá? Ah, é um aplicativo aí de vídeos, um dispositivo de vídeos que você vai tá rolando, vai tá vendo vários vídeos, e com isso você vai tá sendo remunerado. Você vai tá tendo Pix aí no seu celular, porque a empresa, ela tá pagando, sim, ela tá pagando direitinho. Eu vou tô mostrando aqui pra vocês o meu comprovante, tá? O meu comprovante bancário, pra falar pra você que realmente funciona, pra você ver que realmente o dispositivo lucrativo tá compensando no atual momento, tá, gente? E, claro, é que eu queria falar pra vocês, tomarem muito cuidado onde vocês forem adquirir. Infelizmente, tem sites aí como Mercado Livre, como OLX, como até anúncios. Tem gente que, às vezes, paga pra dar golpe, né? Sobe anúncio pra dar golpe. Então, tomando muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo, é sério isso. Então, o site oficial tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Quero falar pra você que sim, funciona. Só na parte que você for adquirir, coloca o seu e-mail certinho, o seu contato, pra você ter o suporte, pra você ter tudo certinho ali, caso você também tenha a sua garantia de compra, né? Então, por isso que é interessante você comprar no site oficial, que é o site que realmente é do produto, é do produtor. Então, você vai ter suporte, você vai ter contato ali com outros alunos. Então, gente, vale super a pena, tá? É uma dica que eu queria dar pra você, pra você tá assistindo, gente, o passo a passo, as aulas pra você não procrastinar e pra você ali, gente, aguardar, ter paciência, assistir com calma, fazer as tarefas com calma, porque no nosso emprego convencional, a gente demora 30 dias pra estar recebendo um salário. E se receber, né? Então, não adianta querer ganhar dinheiro de um dia para o outro, tem que ter calma, tem que ter dedicação, persistência e foco, porque você não vai ficar rica da noite pro dia. Então, toma muito cuidado, tá bom? Com falsas promessas. E é isso, pessoal, o site oficial é aqui na descrição e no primeiro comentário. Espero que esse vídeo tenha servido aí pra você, que tava querendo saber como funciona o dispositivo lucrativo. Um grande beijo e tchau!